17.800, tá aí um número que não sai da cabeça. Esse, de novo, foi o público da ressacada. Coincidência, hein? Igualzinho ao da semana passada. Na hora decisiva, os personagens aparecem. Teve cara pintada, gente tatuada e bandeiras tremulando. Tremulando o torcedor. Havia pedidos de paz e um apelo a Vandinho. Precisando vencer, o Havaí decidiu partir para o ataque. Se descuidou e foi surpreendido pelo Santos. Neymar achou um espacinho lá no fundo de campo e cruzou para o gol de Keirisson. Depois, o craque do Santos aproveitou a assistência de Arouca para fazer o segundo. Aí, meu amigo, bateu um desespero. Como reagir? Perguntava o torcedor. Bom, reação, você sabe, tem quatro letras. Quatro? Não é seis. Não. Caio se escreve com quatro letras. Primeiro, ele foi enfileirando a defesa para acertar um belo tiro. O segundo parecia a replay de câmera invertida, sem chances para Rafael. Nosso time vacilou duas vezes no gol deles. Agora conseguimos voltar, buscar para cá. Agora tem que ter tranquilidade e atenção para buscar a vitória. O empate não bastava. Seria arriscado demais deixar para a última hora, para o último jogo. Então, que tal acionar a reação? Caio pega outra de fora para fazer outro golaço. O apito final soou como a trombeta da salvação. Com a vitória aqui, e os empates de Atlético Goianiense e Vitória, o Havaí não corre mais risco algum de ser rebaixado. E 31 anos depois, Florianópolis vai reviver mais uma vez um clássico pela Série A do Campeonato Brasileiro. Graças ao Caio. Caio recebeu o carinho do presidente. E da esposa. O herói foi carregado, reverenciado e idolatrado. Fez o torcedor esquecer o inesquecível Marquinhos, que viu tudo de longe, sozinho, lá do alto. Foram tantas promessas. Teve a do Emerson. A do Patrick. Quero dizer para o Havaí, para o pessoal do Havaí, que eu amo o Havaí de coração, mas eu amo essa torcida maravilhosa e esse clube, onde nos apoiou sempre. E a do Benazi, que hoje vai levar todos os jogadores para Nova Trento. Onde Santa Paulina será também reverenciada. Onde Santa Paulina será também reverenciada pela Série A do Campeonato Brasileiro. Onde Santa Paulina será também reverenciada pela Série A do Campeonato Brasileiro. Onde Santa Paulina será também reverenciada pela Série A do Campeonato Brasileiro.